Será que ela tem pra dar? Mas eu sei, rainha da pista que conquista quem passa Quente quando o sol não faz sinal de fumaça Quando vai embora tudo fica sem graça Mas a saia dela diz onde ela quer chegar Difícil é saber como me aproximar Onde será que ela tem pra dar? Menina... Aquele mesmo que vestirado Hoje eu te quero deste lado O champanhe energético com vodka Já que me deu o número certo Hoje eu vou de Sky É melhor pra te fazer Parece capa da playboy Se ligou no maluco doido tipo Eu esqueço os playboy Cês toca lindoca Já que não quer um moriçoca Vem pra oca do seu rapper carioca Nem pensa em fuma e pipoca E até depois nós troca Fala pras amiga Não fazer fofoca Eu fingi que gosta Aplaudido igual uma foca Se ela tiver com ciúmes Relaja, nada te troca Eu sei que tu quer privilégio Desde o colégio é melhor Hoje um pouco mais velho Deixa eu sentir seu suor Tá ligada na cone Já sabe emoção de coce Bota na pista Diz quem me morre Quem me morre Uma Ferrari Um Porsche Uma Ferrari Um Mazerati Um estúdio de skate Não é que me bate Fica tranquilo numa massa igual tu hai Mas eu sei Rainha da pista Que conquista quem passa Quente quando o sol faz sinal de fumaça Quando vai embora tudo fica sem graça Sem graça Mas a saia dela diz onde ela quer chegar Difícil é saber como me aproximar O que será que ela tem pra dar? Tão linda Menina Você não sabe o que tu quer Se é me ter o pé Ou se é minha mulher Tão linda Decida ser o que quiser Se não for eu te sei É uma vez só Investe no meu migué Se eu dou rolé Com as amigas de estripetito Me procura na madruga Não me atura triste Eu de whisky e gin Filetiza a alucinação Tu me encontra na pista Mina assiste a discussão Eu não quero fazer cena Detesto viver problema E quando é merda e fé Nunca resolve um telefone É uma base da relação É o diálogo que faço É mini sexo que abraço Preciso de muito espaço Esquece o resto é certo Que nossa história é uma só Ela é nova, é rara, única e bem melhor Por favor meu Deus Senhor Me explica como na guerra Ela me mostra amor Quando nós entra em discussão Quer até atacar minhas rimas Mina se liga Eu só escrevo obra prêmia Então Rola comigo que eu te mostro infinito Se é impossível Eu faço tudo o que for preciso Por que você diz isso? Que eu não sou bonito Escuto os improviso Diz que eu sou um cara lindo Notinha, eu tô falando Que ela não é boa pra mim Eu sei que é bom né quem Por isso eu fecho sim Juntos até o fim Ela que é golden green Só whisky com gelinho Se a vida é boa Então aproveita menos Cê tá Toma vem com a mão E balança nessa base O canário voa Enquanto o certo soa Lá em cima voa alto Além das volta Eu vou cima dessa neblina Eu sei que o som é o astro rei Que o tempo é um só E não desperdiçarei Por um mundo bem melhor Eu juro que tentei Se no final tudo se acabar Com a minha mina eu estarei Tranquilidade pra vida Eu vou te dar lindade Sinceridade na vida É nós que tá lindade Sex on the beat Take care Vamos brindar Vem te amar Uma casa com piscina É certo Esse é só um bondade Tranquilidade pra vida Eu vou te dar lindade Sinceridade na vida É nós que tá lindade Sex on the beat Take care Vamos brindar Vem te amar Uma casa com piscina É certo Esse é só um bondade